Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Brasil que voltou, né? Você viu o mote do Lula, o Brasil voltou? Pois é, olha quem voltou também, é o Odebrecht, cara. Ganhou um contrato de 6 bilhões de reais para construir uma ferrovia lá em Angola. E a única pergunta que não sai da minha cabeça é quem é que vai financiar essa obra? Será que é o BNDES? Essa notícia foi sugerida por Desmelhora Fazendo L, várias pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Odebrecht é uma grande empresa de engenharia brasileira. Acho que todo mundo ouviu falar dela. Foi uma empresa que era uma das campeãs nacionais na época do Lula, né? O Lula elegeu algumas empresas que eram as campeãs nacionais. E aí elas ganhavam um monte de contrato, ganhavam um monte de dinheiro. Meu amigo, como essas empresas ganhavam dinheiro? Não era brincadeira não, tá? Olha só, a Odebrecht tem uma capacidade técnica muito boa em termos de engenharia. Não estou criticando a Odebrecht no ponto de vista técnico. Mas o fato é, a gente sabe hoje que boa parte das obras que a Odebrecht acabou ganhando no Brasil e no exterior foi justamente de arranjo do governo para dar a obra para a Odebrecht. E fazia isso porque o Odebrecht, em troca, tinha lá o sistema dela de pagar propina para o governo do PT, para o Lula, para os amigos do Lula, para a galera do PT toda. Todo mundo fazia festa. É o famoso faz-me-rir, né? Você quer fazer a pessoa rir, você tem que fazer rir também, né? Quer sorrir também? Então, tem que me fazer rir também. É aquele esquema todo da galera. E lá no Odebrecht o pessoal era muito feliz, cara. Ria o tempo todo. Impressionante. Quando veio a Lava Jato, você teve dois problemas aí. De novo, a Odebrecht nunca teve problema do ponto de vista técnico. Em termos de engenharia, eles sempre foram uma empresa de qualidade. Mas, é lógico que isso quebrou um pouco a imagem deles, principalmente no exterior. Porque qualquer governo que contratasse a Odebrecht para fazer qualquer obra, a primeira coisa que o pessoal perguntava é Epa, tem problema aí, né? Mas, felizmente, para a Odebrecht, o povo brasileiro, Principalmente os isentões do MBL, do Nanubora, do Amoedo, lá em São Paulo, Deram esse presente para a Odebrecht, Reabilitaram a empresa na forma de dizer que aqui no Brasil Corrupção tudo bem, corrupção está valendo, Corrupção é legal, corrupção é bacana, está permitido eleger o Lula. Em última análise, é isso que eles estão dizendo. Como é que a gente vai agora criticar a corrupção, Sendo que o povo brasileiro votou num corrupto, Botou um corrupto na presidência da república? Como que a gente vai fazer isso? Enfim, a Odebrecht agora voltou, Assinou esse contrato de 6 bilhões para construir uma ferrovia em Angola. Meus sentimentos ao pessoal de Angola que assiste ao canal, Pode ter certeza que tem alguma coisa aí, tá? Até porque o governo de Angola também não é dos mais isentos do mundo, Até onde eu sei. Enfim, olha só a coisa aqui, né? O acordo foi o mais recente em preteira e o governo angolano, A quantia equivale a 1,168 bilhão de dólares, O que dá 5,92 bilhões de reais. E a construção vai fazer a linha, a ferrovia Luena Saurimo, No caminho de ferro de Benguela. Enfim, do ponto de vista da qualidade técnica, De novo, fiquem tranquilos, Odebrecht costuma ser, eu não sei como é que ela está hoje, Depois desse baque todo, Talvez nem seja mais tão boa quanto já foi no passado, Mas do ponto de vista técnico, continua fazendo as coisas, Provavelmente vai fazer as coisas direitinho, né? A questão toda é o ponto de vista jurídico. Aqui não fala nada sobre quem está financiando essa obra. Na época do Lula, lá atrás, Quem financiava essas obras todas da Odebrecht lá fora, Era o BNDES. É o que está acontecendo aqui agora? Eu não sei, mas me parece muito suspeito. Porque, repara, Odebrecht não conseguia mais obra nenhuma em lugar nenhum do mundo. E aí, de repente, o Lula entra, Bota o mercadante no BNDES, E menos de três meses depois, A Odebrecht consegue uma obra lá em Angola, Para construir alguma coisa lá. Tem mão do BNDES nisso daí? Eu não sei, não estão falando nada aqui. Eu não sei mesmo, Mas eu suspeito que deve haver alguma coisa. Olha aqui. Essa daqui é uma notícia de 2022, Falando sobre a herança do ditador de Angola, Que envolve o BNDES e a Odebrecht, né? Parece que a filha do ex-presidente É a mulher mais rica do país. José Eduardo dos Santos Era o ex-presidente de Angola, Que morreu ano passado, né? E a filha dele parece que era A Isabel dos Santos. Ela tem uma história Muito ligada ao Brasil E a corrupção do BNDES e da Odebrecht. Eu não sei como é que está a política Em Angola ultimamente, Mas se esse pessoal ainda tem Alguma força lá em Angola, É a turma voltando, meu amigo. Voltou o Lula aqui no Brasil, Está o pessoal lá em Angola, Olha só, todo mundo rindo, né? Todo mundo rindo da nossa cara, Porque a gente está pagando Essa palhaçada toda, Estamos pagando muito mais caro Por essas obras, Que não necessariamente São obras realmente necessárias, Porque vocês sabem, né? Esse é o grande custo da corrupção. O principal custo da corrupção, As pessoas acham que é O valor pago da corrupção. Não, não é. O valor pago da corrupção É fichinha, é trocado. O custo da corrupção É que as empresas Começam a fazer obras Com o intuito De fornecer justificativa Para a corrupção. Então é uma obra Que não necessariamente Precisava ser feita, Talvez não precisasse ser feita Daquele tamanho todo, Mas eles fazem Justamente para justificar, né? Afinal, 10% de 20 milhões É melhor do que 10% de 10 milhões. Então se a obra custar o dobro, Você ganha mais de propina, né? Vocês acham que é brincadeira isso? Eu já ouvi gente falando De contrato com o governo Em que o governo reclamava Que a obra estava barata demais. É, meu amigo, O governo reclama, né? Eles querem gastar dinheiro. Por quê? Porque o esquema, né? É porcentagem, É 10% daquilo ali Que vai circular Pela galera do governo. Então não pode ser A obra pequenininha A obra pequenininha Não vai dar propina Da boa, né? Olha o caso do metrô Aqui no Rio de Janeiro Pelo seu Sérgio Cabral Como é que foi o esquema aqui? Que eles criaram Um monte de estação Resolveu passar pelo lugar Mais complicado Para fazer o metrô Aqui na Zona Sul Por quê? Não tem que botar um tatuzão Compraram um tatuzão Alemão enorme Um dos maiores do mundo Sabe onde é que ele está? Está enterrado, alagado Lá na estação da Gávea Provavelmente quando precisarem dele Não vai servir mais para nada Jogaram, enterraram Uma fortuna No metrô aqui da Zona Sul Do Rio de Janeiro Por que enterraram Essa fortuna toda? Porque aí dá mais dinheiro Dá mais propina É o que eu falo Esse é o custo da propina Isso é muito maior Do que o Sérgio Cabral Eventualmente tenha ganho Em propina Ou outras pessoas No governo do Rio Tenham ganho em propina Isso é fichinha O que é o custo é esse Você começa a decidir As obras com base na propina Que você vai receber Eu não conheço A realidade de Angola Eu não sei o quanto Essa ligação aqui É importante ou não Faz diferença ou não Mas você pode ter certeza Que se foi esquemão do Lula Com o pessoal socialista Daí de Angola Certamente tem coisa demais Tem dinheiro Estão gastando dinheiro a mais Para fazer essa obra Só porque vai dar mais propina Para eles Enfim É isso aí meu amigo O Brasil voltou Voltou a ser a merda Que era 10 anos atrás Obrigado por assistir o vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Considere se tornar Patrocinador Por valores a partir De 1,99 reais Clique no botão Seja Membro Abaixo Para saber as condições E vantagens De patrocinar o canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite nossos sites Indicados na tela E aí E aí E aí E aí